Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer 5 personagens de chaves que eu gosto e 5 personagens de chaves que eu não gosto E aí vai ser assim, um que eu gosto, um que eu não gosto, um que eu gosto, um que eu não gosto Mas caso você se perca, preste atenção, se 5 não aparecer, quer dizer que eu gosto do personagem Mas se 5 não aparecer, quer dizer que eu não gosto do personagem Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Seu Barriga, eu sei que para muitos ele não estaria nem nesse top, mas na minha opinião o Sr. Barriga merecia estar nessa posição Pelo menos na 5ª posição, já que o Sr. Barriga é um personagem que apesar de parecer meio chato porque fica pedindo aluguel Mas esse é o trabalho dele, e ele é um personagem engraçado principalmente na comédia física Porque se você parar para pensar, o Sr. Barriga praticamente a graça dele é na comédia física, dele se machucando Porque ele praticamente não fala nada de engraçado Claro, existem momentos que ele vai falar alguma coisa engraçada, mas as suas piadas geralmente são de apanhar E além disso ele tem uma ótima personalidade, ter levado os chaves para Acapulco Ele perdoa os 14 meses de aluguel do Sr. Madruga E é um personagem que de fato agrega e muito no elenco do Chaves Jaiminho, carteiro, antes de me xingarem, deixa eu dizer uma coisa Eu só peguei o Jaiminho na opinião popular Porque na minha opinião sincera, eu gosto bastante do personagem Mas é aquela coisa, eu tinha que pegar alguém para completar 5 personagens que eu não gosto Mas enfim, eu entendo bastante as pessoas não gostarem do Jaiminho porque ele parece ser meio enfadonho Ele substitui o Sr. Madruga, o que é uma tarefa extremamente difícil E pode ser um pouco chato as suas frases de efeito Tipo, canga manhapia, é que eu quero evitar a fadiga E de fato, alguns momentos fica meio aleatório ele dizendo isso Mas ainda assim eu continuo gostando do personagem Mas eu não vou julgar as pessoas que não gostam dele Chiquinha, uma das personagens mais icônicas do Chaves Porque ela é amiga do Chaves e do Kiki Das outras crianças que aparecem conforme vai aos episódios Ela é manipuladora, sacana, engraçada, espertinha É uma personagem muito divertida E na maioria das vezes ela leva o episódio para cima E quando ela não aparece ou tentam substituí-la para tentar fazer as mesmas piadas Parece igual um carro sem freio, fica incompleto Pops, já vou tirar do caminho Não é a voz dela que apesar de ser desse jeito É o charme da personagem O único problema é que ela não tem identidade Simplesmente isso Porque ela só foi usada para tentar substituir a Chiquinha Ela não tem personalidade Uma personagem um tanto desagradável E eu acho que também contribui bastante Que a Florinda Messa meio que tomou as rédeas do programa E o pessoal pegou um pouco de antipatia E eu acho que isso involuntariamente faz com que eu não goste tanto da personagem Kiko, agora chegamos no top 3 melhores personagens de Chaves Porque na minha opinião sincera O Kiko é um dos melhores personagens Ele é engraçado Tem aquela personalidade mesquinha, gananciosa e mimada Que combina completamente com ele E dá humor sem falar das frases icônicas Como Cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa louco Não deu Que coisa, não é um personagem que só de olhar para a cara dele Muito possivelmente eu vou dar risada Dona Neves É uma personagem que não agrega em nada no programa Ela é idêntica com a Chiquinha Ué, então você deveria gostar dela, não é mesmo? Mas não é bem assim Porque a Chiquinha tem o próprio charme Porque quando ela surgiu Ela era a novidade Ela era a única que fazia isso Agora quando tem a Dona Neves fazendo a mesma coisa que a Chiquinha Agindo da mesma forma Tendo praticamente os mesmos bordões Fica um tanto repetitivo Fica com gosto que o programa está desesperado Então vamos pegar o que está dando certo E vamos dobrar Além disso, ela ainda não agrega na história Chaves É claro que o protagonista ia ser um dos melhores personagens Porque ele é aquele menino pobre Que é bem humilde Mas rico de alma É um menino bem carismático Bem engraçado Tem uns momentos bem sagazes E até ácidos em alguns momentos que ele fala E ele tem um arco dramático que funciona perfeitamente Porque quando ele fala algo que está com fome Ou que precisa de uma casa Ou que não sei o que É literalmente triste É de cortar o coração E isso é muito bom Porque é um personagem que consegue mexer com a gente Malisha ou Malu Como ela é conhecida em alguns episódios Foi uma personagem que o X-Spirito colocou Para tentar substituir a ausência da Chiquinha Já que ela estava na licença maternidade Mas acabou não dando muito certo Porque, primeiro Ela é visualmente E o comportamento dela Lembra bastante a Chiquinha O que dá aquela sensação de estranhamento Tipo, sério Você está tentando substituir a Chiquinha Mas ela não tem o carisma da Chiquinha É uma personagem meio sem personalidade Que tenta copiar a Chiquinha Mas ela não consegue segurar o peso que é E quando tentaram colocar aquela personagem Tipo, presente É assim, professor Eu não sei o que Fica simplesmente desagradável Seu Madruga Na minha opinião O Seu Madruga é bem melhor que o Kiko Bem melhor que o Chaves Porque Ramon Valdez É muito bom sendo o Seu Madruga Porque ele é engraçado Ele é pilantra Ele tem várias frases filosóficas Tipo, a vingança nunca é plena Mata a alma E envenena E um ponto alto da sua comédia Não é só o que ele fala Ou as situações que ele se mete É basicamente as caras e bocas que ele faz Que são impagáveis de tão engraçado que é Dona Florinda É quase unânime Que ela é uma das personagens mais desagradáveis Do elenco principal E a menos favorita Já que ela age geralmente como antagonista Só bate no Seu Madruga Ofende ele É extremamente soberbo e orgulhoso Que irrita pra caramba E é claro Que também tem a questão Que a Florinda Messa Por um tempo Acabou assumindo as rédeas do programa O que desagradou muito dos atores Por exemplo, o Ramon Valdez Que decidiu sair E quando os fãs descobriram isso Começaram a detestar ela E que por consequência Detesta a personagem Que não é flor que se cheire Mas ainda assim Ela tem os momentos de redenção Mas são raros na minha opinião E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente e dê o seu like Dê sugestões Se vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam De ativar as notificações E encher o vídeo de like Caso gostem dos meus Estão saudáveis Boa tchau